O crime aconteceu aqui na rua Afonso Tibúcio, no bairro Mucunã, município de Maracanaú. Aqui já é possível visualizar, nas imagens do Clécio Rodrigues, a presença aqui da perícia e também do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Tudo teria acontecido quando a vítima, que acabou morrendo aqui no local, sendo alvejada com um tiro, infelizmente, aqui neste ponto, foi identificada como Francisco Mauro Lopes dos Santos, de aproximadamente 39 anos de idade. De acordo com familiares, eles que chegaram até a nossa equipe de reportagem, conversaram rapidamente com a gente. Quando a nossa equipe acabou chegando aqui no local do crime, eles repassaram a informação de que o Francisco Mauro estava varrendo a calçada, quando, infelizmente, um homem acabou correndo aqui nesta rua, sendo perseguido por outras duas pessoas que estavam na bicicleta. O alvo, de fato, dos assassinos seria o Francisco Wesley Salles. Ele que ainda foi alvejado aqui com disparos de arma de fogo, mas foi socorrido ainda, conforme a polícia, aqui neste ponto. Ele foi socorrido para a UPA, do município de Maranguape, e, em seguida, foi transferido para o Instituto Dr. José Frota, exatamente no centro da cidade de Fortaleza. Infelizmente, este homem de apenas 39 anos, de acordo com familiares, deixa dois filhos, deixa uma família, todos muito abalados aqui nas proximidades. A perícia, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também policiais militares aqui do 14º Batalhão, aqui do município de Maracanaú. Eles também, a polícia militar, que já realizam buscas aqui na área, justamente no intuito de tentar capturar. Ainda conforme familiares, os policiais aqui civis já têm realmente alguma característica dos possíveis autores que tenham praticado este crime. Até o momento, não há informações sobre o verdadeiro alvo, se ele realmente responde a algum tipo de procedimento e qual seria também a motivação. Mas que, infelizmente, este homem acabou sendo alvejado e morrendo exatamente na frente da sua casa, no momento que ele estava varrendo a calçada, conforme familiares, e acabou sendo atingido aqui com disparos de armas de fogo, onde houve essa perseguição. A polícia ainda é presente aqui neste local, a área continua isolada e não seria diferente como em outros locais de crime também. Aqui prevalece a lei do silêncio.